Tá com medo? Tá com medo! Tirar a mão pra gente! Olha pra gente, tá com medo? Olha a coisa de assustar! Tá olhando pra eles! Olha pra cá, viu? Achei que eu quero ficar aqui! Achei que eu quero ficar aqui! Achei que eu quero ficar aqui! Uoooooooooo! Uoooooooooooo! Uoooooooo! Uoooooooo! Uooo! Uuuh! Mano! Essa marcha é tipo Lázaro, que olha! Ai! É tipo o evolução essa parte, né? Não, esse chacoalhara que eu queria! Boy Sandler! Aí a gente fez, ó! Tudo certo! A gente foi melhor com as meninas! Mais corajosa! Nossa, cara, que da hora! Animal! A vista é bonita! A vista é bonita lá em cima! Eu fui naquele ali que tá rodando! Ah! Aquele é tipo o evolução! Não é! Esse aqui é mais o evolução do que aquele! É! Ele vira assim! Fazer uma desmaiada! É bom assim! Oi! Sobreviveu! Eu virei meio Samara! Ah! Nossa! Por que a gente não é assim? Isso foi bom? Sim! Muito bom! É muito gostoso! É, foi legal! Tchau! 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 Tchau!